Estamos partindo da Encerra de Palmas, do lado interno da Ilha Grande, onde existe uma trilha de uns 30 minutos, onde você cruza esse cabeça de morro, é um pouco íngreme, mas dá para passar bem devagarzinho, sobe e desce, porque do outro lado existe uma das praias mais bonitas do Brasil, que é a praia de Lopes Mendes, são alguns quilômetros de areias brancas, águas cristalinas e uma paz incrível, a natureza lá está toda preservada, não tem crowd e vale muito passar. Lopes Mendes 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 Lopes Mendes